Oi gente, sou a cantora Aninha Barros, esse é meu amigo e músico Marquinhos Godoy e a gente recebeu um convite super carinhoso da Abramos para eu apresentar duas músicas que são especiais para mim então eu escolhi Guerreira, desse grande compositor Mikla Valtari e Real Situação, de dois compositores maravilhosos também que é o Vladimir Aquino e Juninho Teixeira Trago no peito a fé, a coragem de quem batalha para ser feliz Se meu destino é luta, vou vencer, vou ganhar, ver meu povo me aplaudir Eu já fui barrio no chão, sofri como um cão, levantei e me ergui Guerreira menina que sou, aprendi com a dor a cantar e sorrir Guerreira menina que sou, aprendi com a dor a cantar e sorrir Mas trago, trago no peito a fé, a coragem de quem batalha para ser feliz Se meu destino é luta, vou vencer, vou ganhar, ver meu povo me aplaudir Eu já fui barrio no chão, sofri como um cão, levantei e me ergui Guerreira menina que sou, aprendi com a dor a cantar e sorrir Guerreira menina que sou, aprendi com a dor a cantar e sorrir Guerreira menina que sou, aprendi com a dor a cantar e sorrir Agradeço ao meu pai, meu senhor do bom fim Foi quem sempre me valeu nos caminhos da felicidade Nos caminhos da felicidade Perceba a mulher que me tornei, rapaz A coisa evoluiu, você ficou pra trás Não vá querer cobrar nada de mim agora Tô fora deste jogo seu, afilando você perdeu mais Aceita a real situação e sai Um espartilho fechecleca eu já nem uso mais Mudei meus discos e as canções de outrora Preciso lhe dizer Que eu sou, mas eu agora Só vence a partida Só vence quem joga Tudo a perder Não entende o sentido e deixa o amor morrer Não entende o sentido e deixa o amor morrer Mudei meus discos e as canções de outrora Mudei meus discos e as canções de outrora